para você ligado na TNT, para você ligado no esporte interativo na TNT, daqui a pouquinho os jogadores vêm para campo e quem já está lá, pertinho do gramado, está ele, mamãe, seja o que Deus quiser mais uma vez, que Deus nos ajude falando, peraí calma galera, você não sabe se é com você, perdão, estou aqui de um colega de trabalho, não tem no mundo uma pior, o grupo está unido, mas é merecido, é um ensaio de orquestra, os grandes jogadores são sonistas, o técnico, o maestro e todos estão prontos para executar a ONU, o técnico tá aceitando, mais a base da sorte, o técnico da competência e da capacidade, é uma grande. 金 smile 1 e 2z e Umfândido, o técnico está ganhando, Apecto á prove o rolo a bola, vamos para os 45 minutos decisivos, sticks Graydonich, tem que comemorar tudo isso, O que é isso? O que é isso? É uma tela que foi refletida para eles, que foi o meu rapido. Está aberto para a Carmagella! Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar a frente. O que estranho é saber se continuou martelando ou se tirou um pouquinho perto do acelerador. BIMAPEEL! 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 Não aguenta mais dar outros passos lá no fim do jogo! BIMAPEEL! BIMAPEEL!